Nath, os servidores, é fácil estar cansados. Mas, para finalizar, temos o engenheiro José Gregório Cotua, venezolano que vive no Chile, da empresa Simeão. Ele tem muita experiência no que se refere a redes G10 POM. Então, as pessoas que estão nesse mundo de redes de POM, essa é a pessoa que recomenda fazer as suas perguntas. Agradeço o seu tempo. José, infelizmente, ele está de forma remota nesta instância. Mas não podemos perder a oportunidade de fazer as perguntas para que ele possa esclarecer dúvidas. José, a palavra é sua. Olá, boa noite para todos. Conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Alô, alô. Sim, sim, conseguimos te ouvir. Ok, boa noite para todos. Boa noite para todo tipo de pessoas que esteve aqui assistindo o evento, já seja em forma presencial ou remota na plataforma de Zoom. Gostaria de dizer oi para todos que estão no México e que são do México. Infelizmente, não posso estar aí em vivo e em direto nessa oportunidade, mas estou aqui cumprindo com o pedido do Alejandro para falar sobre o Proverde 10G POM. Vou compartilhar minha tela. Alejandro, por favor, me confirme que você consegue ver minha tela e já vou iniciar com o tema porque sei que temos pouco tempo. Estive vivendo algumas pessoas que conheço. Gostaria de falar oi para todas as pessoas que conheço e as que não conheço também. E agradecer a toda a equipe do LACNIC por organizar tudo isso. Infelizmente, não vou poder tomar as tequilas que correspondem, que deveriam existir hoje, mas pelo menos estou aqui. Conseguem ver minha tela? Sim, sim, conseguimos ver. Obrigado. Vamos falar do que tem a ver com o provisionamento de IPVCs e seu desenvolvimento. O que precisamos fazer para que isso se traduza em uma rede 10G PON? Eu não gosto mais de falar de G PON. Agora já falo em 10G PON para dar 10 passos para frente. Já estamos nas décadas de grandes consumos de banda e de conteúdo. Então, G PON é o que permitiu isso. E a tecnologia vai avançando até 40 e 100G PON. Então, preferi chamar esta apresentação de provisionamento de 10G PON. que é o que temos disponível para fazer os testes. Basicamente, vamos ver três pontos. Que é falar um pouco, brevemente, alguns minutos de G PON e 10G PON. Depois vamos falar sobre os processos, sobre provisionamento, os processos de protocolos e técnicas que devemos conhecer. E depois, o caminho que devemos seguir para levar adiante a configuração do 3 extremo e conseguir oferecer para os clientes o que é a 10G PON. Rapidamente, não é um tutorial de G PON, mas devemos contextualizar. O G PON, assim como as tecnologias que continuam, 10G PON, 40G PON, são tecnologias desenhadas para ver o acesso que tem, a função de se conectar de forma transparente a vários assinantes mediante a fibra óptica, de forma passiva, onde não se requer elementos ativos na plana do externo, com características importantes quanto à capacidade. Podemos ter portas de 10 Gbps, 2 Gbps, inclusive, velocidades superiores, e podemos ter conectados não apenas dezenas e cem assinantes, e sim milhões de assinantes. Para que vocês tenham uma ideia agora, em um quarto de um rack, 32 mil, 64 mil assinantes. É uma tecnologia com base em uma arquitetura de múltiplos pontos, onde o elemento central é reconhecido como OLT, que é o equivalente ao XSL, ao DISLAN. DOC seria o CMDS. E aqui nas casas do GITEM são unidades de cemps, que são as ONT, e a infraestrutura de planta externa, que nos permite levar adiante, mediante o uso de uma rede de fíbrica de um só fio, para otimizar os custos, é completamente passiva e não requer de elementos ativos. Uma das características mais importantes que o GPON tem, é que apesar de que pode ser usado de muitas formas, é uma tecnologia muito versátil, sua palavra-chave é transparência. Transição, é permitir que as unidades de CP, que se encontram nas casas dos assinantes aqui, possam ter conexão até a capa de ISP, e possam contar com os serviços de internet que o ISP oferece. Quer dizer que na maior parte dos casos, o GPON é uma capa transparente, que permite o tráfego desde a CP até a capa superior do ISP. No caso de 10GPON, é uma tecnologia que usa umas landas diferentes, porque a tecnologia GPON como tal, multiplexa as ondas para colocar em uma mesma fibra, o tráfego descendente e ascendente na rede de acesso. Inclusive, pode multiplexar isso para chegar a um tráfego maior de 10GPON, que são 10 gigabits de download. Por isso existe o tráfego GPON, tráfego 10GPON, inclusive tráfego de relay, como a TV analógica, podemos fazer densitometria e ver o APDR. E tudo isso fazendo uso de multiplexores. O mais importante de GPON é que do ponto de vista IP, é transparente e permite a transição dos pacotes desde a unidade CP até a capa superior do ISP, em alta velocidade, com muita capacidade de distância, podem estar a 5, 10, 8 e até 40 quilômetros de distância, e às vezes até 80 quilômetros, conseguindo velocidade de até 10 gigabits, no caso do 10GPON, e mais de 10 quando se trata de uma multiplexação de várias bandas. É uma tecnologia que chegou e vai ficar, e tem muita possibilidade, e está permitindo que possamos oferecer serviços de grande capacidade. Nesta década, já hoje em dia, na América Latina, estamos oferecendo serviços de 1 gigabit de largura de banda na Argentina, em Colômbia, no Brasil, no Chile, na Venezuela, e está oferecendo serviços com uma largura de banda de 10 gigabits, de 500 megas, etc. É uma tecnologia que está, tem a base da multiplexação em multitudes de onda e tráfego para confirmar o tráfego de download e upload. O mapa completo das tecnologias se entende que é uma tecnologia que inicia mais ou menos no ano 2000 com uma tecnologia anterior, que é EPOM, rede passiva, com capacidade de múltiplos de 100 megas, isso já depois não aparece mais porque está obsoleta, e apareceu o GPON mais ou menos no ano 2006, 2007, com capacidade de 2,5 gigas por porta, e isso é bastante. Devemos dizer que esses 2,5 gigas são multiplexados para 64, e 128, e 156 assinantes, mas a tecnologia permite, então, um avanço, e isso permite planos com esquemas de revenda muito mais altos, algo que até então não era possível com DOCS, nem com outras tecnologias. Então, permite uma tecnologia com velocidade muito alta, com fibra a grande distância, com muitos assinantes e em unidades pequenas. E o caminho dessa tecnologia, além disso, além de ter uma cara assimétrica com velocidades diferentes e 2,5 gigas de upload, inclusive com planos corporativos ou empresariais um pouco maiores, a questão é que já está pronta para a tecnologia de 40 GPON, que permite colocar em uma mesma fibra bandas de 10 gigas ou landas de 10 gigas, 8 landas de 10 gigas, e oferecer velocidade a cada vez maior distância. O que dava medo anteriormente nessa distância é realmente a capacidade que tem. Ok, acho que isso é suficiente, vamos ficar apenas com isso, com a palavra-chave, que é transição, que é uma tecnologia que vai permitir que as unidades CP, que chamamos ONT aqui, tenham acesso aos serviços de internet que estão na rede do operador que está desse lado do mapa. Toda essa rede, para nós, vai ser transparente, mas com grande capacidade de distância e largura de banda. Não vamos ficar apenas com esse conceito, ok? Porém, também devemos dizer que em alguns casos a rede GPON também pode fazer roteamento. Podem ter capacidade de IP, podem ter HCP, fazer processos de proxy, de ARP proxy, NP proxy, mas o uso mais comum é que seja tudo bem transparente. Vamos falar, então, sobre os processos que nós deveríamos ter, o que deveríamos saber. Lembrem o que o Wesley comentou, que é importante, e o que o Alejandro também comentou. Quando damos esses cursos, insistimos que o mais importante aqui é o conceito, é que vocês saiam daqui com a ideia-chave, depois da questão de comandos, o como, se há uma interface gráfica, se há um comando ali ou aqui, isso acaba se aprendendo, existe muita documentação disponível. Mas o que eu insisto é que destes cursos vocês deveriam ficar com o conceito e a ideia clara para que entendam exatamente qual é o panorama para continuar ou aprofundar estes conceitos. Então, o que temos que saber? No processo de provisionamento acontece algo diferente, todos já conhecemos a questão de inversão 4, onde existe uma unidade CPE que faz de router e as unidades CPE antes eram pontes ou bridge, mas agora são mais ou menos 100% em router. Aqui um processo de roteamento, aqui está a rede, não estou mostrando, mas aqui está a rede GPON porque é transparente na capa IP e depois está a capa aqui de provisionamento de toda a capa de controle do ISP. Então, quando você tem isto, onde atua é até aqui. Devemos fazer o que devemos fazer aqui para dar provisionamento à interface UAN do CPE e tudo que está por trás do CPE fica, como quem diz, emmascarado. no primeiro UAN 44 que inicia aqui. Então, o cliente geralmente trabalha em RPCs. Aqui existe um processo com IP e eu chego até aqui. O que ocorre atrás do cliente é um processo que o CP vai gestar e não temos um âmbito de ação maior a esse. E o que eu vou me preocupar é em tratar o processo de HCP, de PTPOE ou de relacionamento em tática em alguns casos porque é até aqui onde eu chego. E a questão é que depois muda. de PTPOE então o processo de Nath entre aspas não existe tem alguns trabalhos que estão sendo feitos para voltar a uma questão do Nath que não se interessa a dor mas é uma questão que está sendo discutida agora mas filosoficamente IPv6 nasce para não ter que sofrer os problemas que temos em Nath os processos de Nath são processos que estão que abrem o CPO e os tempos de processamento dos equipamentos então a primeira coisa que se encontra em IPv6 é que não tem nada isso significa que o ISP agora que a camada de controle tem que não apenas chegar até aqui precisa continuar a fazer mas que adicionalmente tem que chegar até a rede do cliente então se o cliente tem uma geladeira e a geladeira vai se conectar ao supermercado para fazer uma compra online é automatizada mas a questão de desagradição não sei onde vamos chegar mas essa geladeira vai ter que ter IPv6 e esse IPv6 de alguma forma está ele vem de algum processo implementado do ISP aqui tem o celular na loja no computador tudo isso todos esses endereços IPs tem que ser globais não tem o conceito de IPv6 e significa que tem um novo desafio novas coisas de ser IPv6 tem que se carregar depois as clientes não faziam mas insisto essa notícia não é uma notícia ruim é uma boa notícia porque estou preocupando estou preocupando removendo o processo de arte e aparece um processo real e uma solução de endereçamento à rede do cliente e o que vamos aprender hoje é como endereçar essa rede do cliente esse recurso sobre o qual eu vou falar nessa hora é como fazer endereçar isso para o cliente que agora é entre vocês e que pode ser tão pequeno como um manual próprio e conectado e tão grande como um campus universitário ou como uma rede de pequenos escritórios de um cliente que estão interconecados pode ser tão pequeno ou tão grande como um o tamanho é importante e nós vamos suprir esse serviço então para resumir o que é novo o IPv6 é que o SP tem que implementar uma série de coisas que vamos aprender agora para levar o lançamento até o último equipamento que esteja na rede do cliente endereço de IP temos em quantidade e mecanismo para fazer os seis eficientes e com todos os alimentos de segurança digital e automação correspondente e qualquer dispositivo que esteja aí este e este e acesso em termos muito práticos muito assim no preto no branco vamos dividir o processo em duas partes a primeira é como é que suprimos entre o passo 1 do CP esse é o processo 1 aqui suprimento do IPv6 entre o passo 1 do Rauder CP e processo 2 o suprimento da rede do nosso cliente porque essa rede está ao sal pelo menos ao sal e eu tenho que levar endereçamento então esse é o desafio levar esse endereçamento é um desafio a solução existe e vamos aprender lá hoje mas esse desafio ele é porque não devemos esquecer todo o processo de endereçamento é realmente um processo de rotina então não adianta definir endereços IPs na rede do cliente entender que não é um cliente nem 10 e 50 são milhões de bilhões para um dia 700 milhares para um dia 700 milhares e para outros são milhões necessidades da China que tem 80 milhões de habitantes e cada um deles tem um dispositivo de CPE e em cada um deles tem 50 dispositivos conectados e todos eles tem que ter pelo menos um IP e isso vai ser automático não adianta endereçar no meio de pandemia se eu não faço o roteamento então isso que está aqui essa seta é um trabalho duplicado eu tenho que endereçar e eu tenho que voltear porque eu não posso eu posso lidar o roteamento e perder essa configura mas se não tiver roteamento nada vai acontecer com ela e o processo número 2 esse que está aqui que é o suprimento da rede do cliente tem que ir acompanhado do roteamento desse endereçamento esse é um processo claro e vocês não devem esquecer eu vou mostrar mais adiante vamos continuar então resumindo o IPv6 não tem equipado não tem nada todo o endereçamento é global devemos automatizar e centralizar o endereçamento da rede do cliente todos os dispositivos cada dispositivo vai ter um IP e o intuito é que seja um IP global por isso é que o o IPv6 é um correspondente terá atribuído o barra 32 lembrem que o barra 32 é todo o espaço de IPv4 multiplicado por um barra 64 então é 4 mil 4 e tantos bilhões de barras de barras que é uma quantidade enorme de IPv6 e tem critérios de como matrimir esses cento anos do endereçamento então partindo do fato de que o IPv4 é transparente isso é transparente isso é transparente aqui tem um suíte de acesso transparente e basicamente vamos falar sobre como o roteador de acesso que está aqui o mais simples é um roteador uma vez esse é o braço do ING e deve por meio de uma rede que pode ser possível descomunique de microondas ou do complexo como a rede de IPv6 ou o xlã devem subir uma unidade de CP em alguma como uma mas melhor de unidades de CP centralizadas com controle que possivelmente ativar e desativar e que tenha também incluído um sistema de fatura da mesma porque se eu não posso habilitar o vacilante sem ter uma forma de cobrar o serviço então temos que incluir a questão do faturamento e também não trovar a largura de banda a largura de banda está mudando muito porque a largura de banda são cada vez maneiras então já possivelmente em muitos casos a largura de banda não se contora essa frase que eu falei já era muito polêmico mas eu nem assim isso é o que vamos fazer isso é o que vamos fazer vamos viver muito brevemente para entrar na prática que eu queria lhes mostrar sobre os métodos de endereçamento de que protocolos alternativas temos para endereçar interfaces lembrei que os endereços de Fé são atribuídos a interfaces de rede de equipamento então temos métodos mais conhecidos e mais simples é usar o método manual essa interface tem que ver essa exceção e pronto a gente manda o comando faz uns cliques e alguma interface fica configurada pronto mas fazer isso de 5 10 50 equipamentos é muito simples mais de 50 mil 1 mil 10 mil de equipamentos entregar o serviço em menos de 30 minutos é praticamente impossível então esses 100 métodos por exemplo tem alguns automáticos como o link local address que serve para toda a questão do rotinamento em versão 6 todo o rotinamento de microcolares que é isso também dentro do metodismo gerado de 34 também são lançados em versão 6 como o DHCP também a delegação de benefícios que vamos falar mais adiante acompanhando o Google que vamos ver que é muito importante em versão 6 que receba os pedidos do DHCP e possa processar métodos e também a possibilidade de uma feitura de interface com os computadores fazem os computadores temos outros esquemas como a privacidade e temos o DHCP o RSLAC e o DHCP e o Rilet é um desafio para uma para a incorporação de uma empresa e uma arquitetura de forma tem dois caminhos então temos um que é a configuração uma semanal automática o outro caminho é o que vem a questão da cindromia e tem uma questão de autenticação e alguns tem incluído nas redes de 36 mas não importa o caminho temos que enfrentar o desafio que temos que tem o roteador através de uma interfaz e uma configuração que tem o pedido de um prefixo de base 64 junto com algumas opções como o DNS não sei se o NDP e permite que os dispositivos que tem esse mesmo caminho possam pegar esse prefixo e pegar em 64 algum outro elemento de endereços únicos baseados na prefixo pode se autoconfigurar no endereço IP e configurar o acesso a internet e ter um default gateway para sair a internet primeiro processo de IPv6 que faz mais de 20 anos que eu acho que seria redundante falar a maior verdade quem tem trabalho com IPv6 deve conhecer esse processo então a configuração das interfaces do CPS podemos fazê-las estaticamente mas se recomenda pode se fazer usando o DHCP aqui tem toda uma questão é com o estado mas às vezes o estado é necessário para alguém para o tracking em alguns países é obrigatório ser DHCP é uma questão que eu não vou tratar agora mas para as interfaces do antigo de cps entendendo que isso aqui é uma rede de acesso e que este é o portador de acesso a cps e mecanismos como RA e DHCP com e sem estado para configurar as interfaces no entanto uma das coisas importantes eu vou voltar um pouquinho a algumas slides uma das coisas importantes de IPv6 que não são percebidas é que em IPv6 nós não precisamos dar internet a CP de fato pode não ter internet porque nós precisamos que tenha internet é a rede do cliente de fato internet de CP pode ser bloqueado com exceção de que precise de alguma coisa especial na nuvem algum acesso do CP a nuvem ou o sistema MMS mas o que precisamos é que o cliente faça a navegação não que a UCPE faça isso então por isso o professor deve fazer podemos suprimir mas a IPv6 é pouco relevante não há coisa que é necessária de forma particular isso ocorre porque não existe NAT na NAT essas são as condições de internet que estão bem ok por que é necessário então o DHCP versão 6 com delegação de prefixo vocês lembram que alguns minutos falei que precisamos endereçar e rotear ou rotear os endereços a forma de fazer isso como assignamos o endereço da rede do cliente é que a rede de controle envia ao CP uns prefixos um pool de prefixo barra 64 esse processo se chama delegação ou alocamento se eu preciso configurar algo que está atrás de você vou mandar para você um pool de prefixos por exemplo vou mandar por exemplo 16 prefixos barra 64 então de 16 prefixos barra 64 é o que se conhece como prefixo de delegação é um conjunto ou um número geralmente potenciado a dois de ter prefixo barra 64 aí também existe toda uma questão se são 16 se são suficientes os 16 se são 64 32 256 65 mil eu sou dos que pensam que deveria mandar um barra 48 assim são 65 mil barra 64 enfim é uma questão também de outro tema para tratar mas é o motivo pelo qual precisamos de um protocolo que não envie o endereçamento e sim mande o prefixo por isso eu preciso do novo protocolo que se chama VH V P V6 PD cuja na arquitetura tem um servidor que entrega o prefixo um cliente que pede o servidor se define em base a um pool e baixo pedido é entregue igual ao HCP mas não entrega endereços e sim prefixos inicialmente isso se definiu para a delegação ou alocação mas não lembra exatamente o ano que a partir de que momento essa delegação alocação virou parte do padrão mas é relativamente simples quero dar um exemplo vou dedicar alguns minutos para dar um exemplo de como é o processo de delegar ou alocar quando fazemos isso a primeira coisa que devemos fazer é definir um prefixo base isso vou aplicar com exemplo com o que vamos fazer vou mostrar o documento que estou trabalhando olha são três níveis escalas o prefixo base o prefixo delegado e prefixo barra 64 eu defino então um prefixo base barra 48 como grande prefixo de onde vou pegar os prefixos delegados para que quando alguém peça um prefixo delegado eu pego um deles defino então um barra 48 e cada vez que peçam um prefixo vou entregar um barra 56 se eu tenho um barra 48 vendo um pouco são uns bits entrego barra 56 uma fórmula básica 56 48 8 2 a oitavo 256 temos 256 barra 56 podemos colocar os números o primeiro é este este é o segundo este é o terceiro e assim sucessivamente até o prefixo número 255 que começam em zero e agora vou tomar por exemplo o número 2 que é o terceiro prefixo tomo o prefixo número 2 e este prefixo delegado tem n prefixos barra 64 o objetivo é dar a CPE uma grande quantidade de prefixos barra 64 mas eu entrego em forma de bloco se eu quero entregar barra 64 eu entrego um barra 66 que equivale ao mesmo eu confirmo que se vocês fazem isso três ou quatro vezes já aprendem não tenham medo disso ok para quem já sabe devem saber que é bem fácil e quem não sabe saibam que é muito fácil que dois ou três exercícios já vão lembrar recomendo pegar o prefixo de documentação peguem um pouco de tequila cerveja vinho e fazem alguns exercícios e um dia já aprendem e memorizam ok e eu já tenho problema com números então o primeiro prefixo barra 64 desse delegado seria este o segundo seria este o terceiro este então podemos dizer por exemplo que este é o segundo barra 64 do terceiro prefixo barra 56 tomado do barra 48 base uma vez que entendemos isso aqui temos uma tabela ok como vou trabalhar barra 48 a 56 56 a 60 48 a 52 então vocês tem que escolher dentro da tabela mas o material vai chegar para vocês hoje aprendi algo Wesley e é bom colocar um código QR acho uma ótima ideia vou implementar para o próximo webinar então por exemplo se eu vamos a tabela eu tenho um prefixo barra 48 e delego barra 60 eu posso delegar 4.096 prefixos e cada um deles terá 16 barra 64 o GPON o GPON é bom porque está tudo por porta GPON e eu posso ter 128 256 assinantes então eu gosto muito da fórmula do barra 48 por porta GPON ou de um barra 36 para barra 48 e vou dividindo barra 36 para barra 40 e barra 48 para cada perfil delegado então existem várias opções existem pessoas que dizem não barra 48 é muito para o cliente então vou entregar um barra 60 inclusive existe um webinar que o Alejandro um especialista disso fez não diria mais de barra 48 e não menos de barra 60 essa é a minha opinião se vocês querem fazer uma média podem fazer uma barra 56 se é perante a normativa a norma do LACNIC seria a barra 48 para clientes e vai funcionar muito bem ok já expliquei a questão dos prefixos prefixos base aqui temos outro exemplo na verdade eu quis olhar o que vamos fazer aqui está um pouco mais explicado a ideia é este é uma recomendação de Alejandro Gota não é uma ideia por exemplo barra 41 43 porque vocês vão se complicar muito já se os níveis 1 já nos complicamos com números que não são nos na questão dos mil já vamos complicar a situação ok pronto vamos entrar na parte prática e vou passar diretamente ao exercício que vamos fazer a topologia que temos é a seguinte é esta aqui vou mostrar um pouco maior temos um roteador de acesso o roteador de acesso não vamos falar de BNG ou Brás porque geralmente os pedidos de endereçamento devem ir contra um triple A e ser autenticadas mas nem vou falar disso agora porque não temos tempo mas quero que fiquemos com a ideia de provisionamento puro o roteador de acesso temos aqui também o switcher de acesso às vezes é a mesma coisa temos o OLT transparente no nível de provisionamento a rede GPON e aqui está o CP os dois protagonistas os processos são quem dá o provisionamento que é o roteador de acesso isso pode ser muito fácil ou tão complexo como uma rede LTS ou uma rede microondas uma rede de fibra um anel etc mas o que não importa é que este senhor faça o provisionamento ao CPE que está aqui o CPE com um router esse é um router então precisamos confirmar que o que esteja aqui se vincule vamos ver os parâmetros rapidamente olhem aqui o primeiro curso de GPON eu dei em 2006 lembro que foi em Porto Rico para as pessoas da Claro e naquele momento as ET jovens eram transparentes então realmente não havia dispersão IPv6 ainda o router estava por trás da ONT mas de 2010 para cá começaram a fazer mais questão de ter a ONU roteadas agora a ONU tem maps DMZ portas Wi-Fi portas de telefonia está muito completo mas em todo caso devemos padronizar então vamos trabalhar no módulo capa 3 eu vou configurar em módulo IPv6 only vocês podem trabalhar em dual stack ou IPv4 only e vão entrar diretamente na configuração vamos dedicar alguns minutos à configuração da ONT quando vamos fazer isso não sei se perceberam mas entrei com o endereço IP do FE80 que é algo bom que tem a ONT pelo menos a da Huawei que traz uma IP versão 6 nativa e não é necessário colocar o IP 118 etc só podemos entrar direto vocês podem configurar uma ONT por vários métodos por XML pela marca do fabricante por TR 169 por comandos desde a OLT alguns fabricantes permitem a configuração da ONT desde o OLT mas eu vou usar um método muito simples que é pela web pela internet porque o objetivo agora é ver o conceito não a ferramenta daquilo que preciso configurar na ONT estamos bem de tempo? Acho que o Alejandro foi embora ou não sei acho que ainda tenho 20 minutos conseguem todos me ouvir sim? Sim sim continuamos então a configuração pela web entram com o usuário padrão eu recomendo que entrem pelo IP versão IPv6 para ir se acostumando então o primeiro que devemos fazer porque aqui temos a possibilidade de trabalhar em capa 2 e capa 3 o primeiro que devemos fazer é dizer que vai trabalhar em capa 3 e aqui fazemos isso vamos aos portas LAN e ativamos todos aqui então todas essas portas vão ser roteadas porque a ONT vai trabalhar em modo TP se eu tiro aqui quero dizer que a porta 4 vai trabalhar em modo bridge ou ponte e não é o que eu quero então eu vou ativar as quatro portas e aplicar primeiro passo é esse dizer que a ONT nesses portas vai trabalhar roteada se é que eu quero fazer isso se eu só quero a internet na porta 1 posso deixar as outras portas para televisão telefone etc mas não vamos entrar nisso agora não vamos entrar no nplay vamos falar apenas de internet então a primeira coisa que vou fazer depois disso é configurar a ONT uma interface WAN porque uma coisa importante é que elas vêm completamente desconfiguradas e precisamos construir a configuração então o que eu vou fazer é criar uma interface WAN vou dizer olha aqui teremos uma interface WAN e esta é a interface WAN lembrem que como vocês aprendem rapidamente o primeiro que devem aprender é o que vocês devem fazer o conceito esta é a minha recomendação então a primeira coisa que eu vou fazer é criar a interface WAN se vocês encontram uma ONT que nunca viram antes a primeira coisa que devem fazer é ter que criar uma interface WAN depois vemos se vamos por aqui ou por lá e aqui estamos com os parâmetros da interface é simples habilitar o primeiro é dizer como vou encapsular se vai ser PPPOE ou IPOE não fiz o exercício com PPPOE podia ter feito assim mas não fiz então vamos encapsular com IPOE e aqui estamos dizendo que o pacote vai ser para realizar tráfego IPV4 IPV6 ou as duas quem me conhece sabe que eu sou ao favor da IPV6 ON e pedimos a todos que se não é possível IPV6 ON pelo menos escolhe uma dual porém em GPON é quase fazer IPV6 ON tem implicações muito sérias então acaba sendo dual mas eu vou fazer exercício assim porque não vou tocar esse assunto então eu digo ok IPV6 ON é uma boa ideia fazer um laboratório de IPV6 ON para ver como funciona é um bom começo e aqui eu falo ok esta interface vai ser de um router vai ser roteada não é o caso eu quero que seja o serviço é internet é um pouco de maquiagem as ONT da Huawei se não dizem que a internet não permite navegação que diferença do tipo de serviço de navegação e vou dizer que isso é típico também mesmo podendo gestar o tráfego aqui é muito normal gestar o tráfego desde a ONT com VLAN a VLAN que colocamos aqui é a 266 posso trabalhar também qualidade de serviço com alguma prioridade que é o que posso mostrar agora e vou dizer que você vai rotear o tráfego das portas 1, 2, 3 e 4 e também dar serviço aos pontos as portas de Wi-Fi então estou construindo um roteador até aqui é o básico aqui passamos a IPv6 aqui nesta parte de IPv6 a primeira coisa é como vou endereçar vou explicar primeiro esta parte que diz forma de adquirir IP quer dizer de que forma vamos configurar este endereçamento essa linha diz como vai ser configurado esse endereçamento lembre-se que eu disse que tinha duas formas por um lado fazer aqui esse é o 1 então vai ser de DHCP vai ser automática vai ser estática se eu coloco estático pede IP etc ou nenhuma essa nenhuma pode ser que não requer de endereçamento WAM e é um bom exercício neste caso como queria focar e quero focar na delegação não vou fazer o exercício de DHCP para o WAM então vamos colocar em forma automática ok vocês terão que ver depois como as outras funcionam em base ao parâmetro se vão usar WAN de DHCP V6 e aí precisam de um servidor IPV6 ou o estático para ter um router etc e agora vamos para a segunda parte como vamos endereçar os prefixos da rede LAN esta é a segunda parte esta é o número dois que é isso que está aqui então eu digo não você vai obter os prefixos usando o DHCP versão 6 PD no modo cliente então só um minuto tenho que voltar a iniciar sem problemas eu não salvei então agora preciso fazer tudo de novo vamos fazer interface novamente IPV6 router 266 vamos simplificar as portas THCP v6 e automática colocamos aplicar existem outras coisas que são um pouco mais avançadas inclusive alguns CP permitem fazer uma PT versão 6 não vou entrar nesse tema agora então aí ficou configurada ficou tudo configurado ok a WM apenas com configurar isso eu vou abrir aqui o serviço vou entrar na OLT um segundo não vou fazer no final e agora explico por que tenho ainda duas coisas para fazer com isso o que eu consigo fazer é que o CP tenha um PUD para FICOS então agora preciso passar aqui na parte de LAN e passo aqui DHCP V6 Server ou servidor e tenho que dizer primeiro qual o endereço de P versão 6 vou colocar aqui algo importante o CP do lado do não precisa de endereçamento boa porque deve ser da rede LAN portanto com que tenha uma solinha é suficiente FE 80. . . . . . Como obtenho os prefixos usando o WAN qual é o WAN que vou usar a que acabei de configurar a máscara é isso por que falamos de máscara porque como recebo um barra 56 eu posso dizer ao CP olha quando você recebe esse barra 56 que são 256 barra 64 quero que você pegue o terceiro então a forma de dizer isso é dizer olha pega o quarto se eu coloco aqui é o zero se coloco aqui é o o dois três dos 256 barra 64 recebidos ele vai pegar o 4 pronto e é isso que significa essa máscara insisto quando você faz três ou quatro serviços você aprende o dns de onde vem o cpa também deve receber dns para o cliente isso é outra questão então vocês podem pegar do w an de qual aqui criamos o dhcp também manda dns ok e agora então vamos habilitar aqui manda dhcp enviar r a para que os clientes possam se configurar com o que se recebe o que fizemos então definimos um barra 48 aqui esse barra 48 colocamos um barra 56 ao cp e desse barra 56 ele pegou um o número 4 do 16 barra 64 e fez r a idl pa é assim como chego e resolvo o desafio este é o terceiro passo da ONT e faltou uma coisa está por aqui já não está na LAN e sim no router na parte de default IPv6 router preciso dizer que a porta de vinculação da cpe é a interface 1 WAN é importante para que a internet passe por essa WAN são os quatro passos para configurar o cpe com ip versão 6 e uma última coisa que queria dizer que é optativa e que todas as cps têm uma tabela de rotas e eu posso adicionar rotas estáticas isso uma vez tive uma pergunta de um aluno ele falou eu preciso ter uma rede de clientes que se conecte diretamente no cpe não você pode ter aqui um router e colocar outro por aqui e fazer uma vinculação sem fio pode ser tão pequeno tão grande como você queira então o cpe ajuda porque permite adicionar routers inclusive alguns cpe tem igpes para dentro mas aqui finalizamos vou guardar por ver as dúvidas ficou configurado o cpe tudo isso pode ser feito de diferentes formas com gesto gráfico com HTML enfim aqui eu fiz para ilustrar de forma manual pela interface agora vamos ver o resultado disso vou fazer duas coisas primeiro vou mostrar o RA o RA lembre-se que eu ia dizer que íamos fazer com RA vou fazer uma RA aqui na VLAN 266 vou fazer um RA para que chegue o endereçamento a ONT chegue o endereçamento aqui vou fazer com RA rapidinho então temos o router Huawei que foi como eu fiz o 6730 então na interface VLAN 266 essa interface está estão as minhas portas abro aqui rápido para mostrar passo então a OLT está aqui na interface 2 colocamos a interface como trunk então basicamente isso avisa que a interface tecnicamente a interface IP elevada e o mais importante é que tem o endereçamento do aqui está o FF68 FFD aqui os parâmetros do RA de tempo de tempo de vida preferência o hop limits que é 2.55 5 deveria estar um pouco mais justo para ser mais seguro também pode mandar RA DNS todos os parâmetros para enviar os RA e aqui vou habilitar isso fazemos com o comando do router isso quer dizer comece a enviar RA vamos passar a ONT e eu queira mostrar no estado esqueci uma coisa no OLT o serviço estava desabilitado preciso ativar essa é OLT também faço tudo por comando o relatório vocês não precisam conhecer os comandos mas vocês criam uma estrutura e posso falar um pouco sobre isso vou apenas permitir que o serviço chegue a ONT vamos ver a ONT a ONT depois de uns segundos vai ter uma IP na WAN já está configurado aqui o seu endereçamento IP na WAN já a ONT tem o endereçamento IP V6 na WAN já obtivemos o primeiro objetivo olha esse exercício eu vou pegar este IP e vou fazer um teste vamos fazer um ping não sei se vocês tem IP V6 para a ONT vamos ver aqui podem ver já essa ONT tem internet internet mas não é suficiente porque eu não quero que a ONT tenha internet eu quero que o computador tenha internet então esse trabalho está apenas pela metade eu outro outro passo tenho que ir com a delegação de prefixos para ver como configurar na WAN depois levo a um micro T porque tem a ver com o roteamento eu vou ver aqui os comandos DHCP preciso criar um pool um pouco maior para que possam ver o conceito é criar um pool pensem que o pool é este aqui está o barra 48 aqui eu digo olha você vai pegar do barra 48 até os 56 e alocar com o tempo de vida manda dns etc e depois o que vou fazer é na Vila 266 é que vou ativar essa delegação vou para a interface e vou colocar este comando vou a interface 266 a vlan 266 e ativo o comando e assim vou colocar aqui o vlan e aqui está quero que olhem este prefixo 2803 7 2 10 F F 68 vamos ver o que acontece com a ONT vamos ver se já chegou o prefixo para esse lado só um minuto vou entrar e aqui deveríamos ter o prefixo aqui deixa eu ver se eu fiz direito aqui está aqui DHCP versão 6 server pool então vamos dar mais segundos e a ONT já deveria ter recebido um pool vamos checar no OLT aqui estamos vendo na OLT aqui está pronto então já deveria chegar se não reinício não tem problema vou colocar os parâmetros e vou aplicar vamos ver se agora funcionou agora sim então olhem aqui está WAN que já vimos e agora chegou um prefixo olhem se vocês percebem é o primeiro prefixo do bloque ou seja é este prefixo que está aqui este é um barra 56 esse prefixo não serve eu tenho que anunciar pela LAN porque a ideia é que desse prefixo tomemos um barra 64 e faça uma cachoeira e a PC que está por trás da CPE tome um desses prefixos especificamente o terceiro o quarto desculpem porque coloquei a máscara e vamos ver o que acontece a PC que está aqui atrás já recebeu o prefixo que isso que está aqui é o quarto barra 64 vejam a relação entre o prefixo barra 64 que pegou o computador o PC e a máscara que temos aqui vejam o PC ele já tem o endereçamento se eu for para o PC e navego em IPv6 eu tenho conectividade tenho IPv6 e tenho conectividade mas não vou ter de fato e por que isso aqui é muito importante vamos rever rapidamente eu dei IP a 1 resolvido dei prefixo a CPE resolvido o CPE colocou o 4 barra 64 o PC pegou IP perfeito tudo isso está muito bem mas faltou uma coisa este prefixo não foi roteado então acontece que o DHCP servidor de Huawei não faz roteamento do prefixo de bilhão não faz e isso demonstra que se eu entregar um prefixo e não fazer o roteamento não vamos ter internet então essa é uma das coisas que eu quero que vocês levem deste curso então como é que eu vou resolver o truque é eu vou fazer o download do DHCP e eu vou retirá-lo aqui na VLAN vamos ver vamos retirá-lo o servidor tem que retirar o DHCP e o que vou fazer agora é fazer um relay eu vou falar ao Huawei o router de acesso que quando receba uma petição de DHCP quando o Huawei receba um pedido de DHCP aqui ele receba essa petição e faça um relay para alguém que está aqui em cima que é um microchick porque acontece que o Huawei por isso temos que ver cada caso particularmente porque o Huawei quando faz o relay sim faz o roteamento do prefixo microchick também faz o roteamento quando delega mas o Huawei precisa do relay vou demonstrar vamos fazer o relay para fazer o relay o que temos que fazer é vir aqui para ativar o relay vamos ter que rodar esses dois eu vou falar faça o relay e o roteamento aplico os comandos e o que eu falo é faça o relay para SP que é o microchick e faça o roteamento do prefixo o microchick está aqui e eu digo só um pouquinho vou reiniciar o NT para que aplique e volte a fazer a delegação enquanto que eu explico a delegação do microchick eu dou chance para que isso se reinicie e com isso eu quase estou concluindo aqui vamos salvar e reiniciar e vamos para o microchick o microchick tem um bom sistema de delegação funciona maravilhosamente mas se faz o pool aqui aqui é muito simples temos IPv6 pool aqui você estabelece o mesmo prefixo barra 48 diz que vai entregar um barra 56 depois você define opções define o DNS em hexadecimal pode mandar os domínios também tem que pôr um hexadecimal pode mandar NTP com hexadecimal também e depois simplesmente monta o servidor e pode ser qualquer interface porque no fim das contas está o relay então o que ocorre é que a ONT pede o prefixo Huawei e o Huawei faz o relay ao microchick então o microchick manda o prefixo para o Huawei e o Huawei manda o prefixo para o NT e ao mesmo tempo vai fazer o roteamento vamos dar uma olhada vamos ver o NT vamos voltar a entrar vamos ver o prefixo vamos ver o estado deve ter obtido o mesmo prefixo que está mas agora tem uma diferença se eu vou para o Huawei e eu falo display IPV6 routing table e a tabela de rotas vocês poderão a rota que está aqui que é uma rota é a rota do prefixo isso é o roteamento do prefixo delegado sem isso não há delegação e agora o PC que está atrás vocês vão ver se tem internet podem ver que agora sim tem internet posso fazer um ping ao Google 2001 460 que é o famoso 888 e conseguimos o objetivo pensem em tudo o que fomos fazer o que fizemos para a Wanda do CP o DHCP se queremos alguém no estado montamos um servidor para lhe dar um prefixo pegamos o barra 64 fizemos aqui com DHCP fizemos um relay para o roteamento montamos um DHCP um microchic pode ser outro Huawei e o Huawei fez tudo isso tudo isso é necessário fazer para que esse PC tenha internet e dessa forma conseguimos atingir o nosso objetivo aqui eu vou lhes fazer chegar Alejandro acredito que tem uma parte que podemos deixar o material para todas as pessoas estão os comandos com o comando para criar a delegação no microchic hexadecimal quero que vocês recebam isso se não eu lhes mando um site para que possam acessar todas as pessoas que vieram para o evento vou voltar para a apresentação porque estou encerrando recomendações entender bem sempre a recomendação de base iniciar ou aprofundar a implementação de IPv6 mas se tem uma rede de POM todas as páginas de conteúdos já estão em IPv6 segunda recomendação façam testes pilotos demos práticas pratiquem entendam bem o que estão fazendo os comandos do equipamento isso vocês podem ver na medida que avançam mas entendam bem quais são os processos que precisam implementar para chegar ao objetivo de que o PC mas pode ser qualquer dispositivo de fato que tenham IPv6 esse é o objetivo e para isso temos que fazer várias coisas resolvemos o que vamos fazer como com que equipamento de que forma depois já são recomendações específicas uma vila com porta de POM tem que fazer para cada vila não tem que fazer todos os procedimentos mas comecem a andar o caminho Alejandro eu acho que com isso é tudo que eu tinha para apresentar não sei se alguém tem qualquer pergunta antes que mais nada muito obrigado pela apresentação temos algumas perguntas acredito que três que estão no Zoom não sei se alguém na sala quer fazer alguma pergunta me avise e a gente fazemos uma pergunta do Zoom e uma da sala vou começar com as do Zoom Mallorca Elias pergunta como estruturarias no PD se tem a necessidade de dar roteamento específico como por exemplo segmentar redes em casa pelos aplicativos novos que chegam no lugar por exemplo precisa um outro barra 56 para o cliente empresarial vamos ver se eu entendi a pergunta se atrás do NT tem uma rede que começa com uma é muito simples a rede mas essa rede precisa evoluir para ser roteada de repente um roteamento com mais um salto não tem problema isso pode ser feito do CP com o mesmo barra 56 se foi definido barra 56 como delegação que recebe a CP que são 256 barra 64 a princípio deveria ser suficiente para uma rede média por isso é que eu sugiro melhor entregar um barra 52 ou barra 48 ao cliente para que o cliente possa fazer a rede tão grande como ele quiser lembre que com a entrada da internet das coisas e a recomendação de uma vila por servidor que pode se extrapolar para uma vila para cada dispositivo ou um barra 64 para cada dispositivo que é totalmente viável entregar um barra 48 é muito útil para isso a rede pode crescer tanto quanto quiser e não seria necessário voltar a entregar um barra 56 se nessa ONT tem se essa ONT está cuidando de dois clientes entrega-se um pool grande especial você pode separar por tipo de clientes por tipo de serviço e cada um entregará o tamanho de prefixo que couber não pode ser que todos entreguem sempre em barra 56 pode entregar barra 60 barra 48 nunca menos que um barra 60 então um prefixo bom que receba o ONT tem que ser suficiente dependendo de cada caso espero ter entendido bem a pergunta eu também pensaria que seria essa pergunta Elia se a pergunta era a outra então não tenha receio de voltar a fazê-la vamos ver alguma pergunta mais para Gregório Gotua é a primeira vez nos eventos do LACNIC que estamos fazendo curso de IPv6 e redes 10 de POM então é uma novidade bem interessante contar com você é uma grande honra José a honra é minha então temos mais uma pergunta por Zoom ele fala muito boa apresentação José uma pergunta devido a dificuldade de implementar um demônio no IPv6 qual seria outro local na topologia de POM para acrescentá-lo você vê como uma possibilidade sim vamos lembrar que no esquema 464X LAT o CLAR vai no dispositivo tem dois locais onde é possível colocá-lo no dispositivo final do cliente para chegar para a IPv4 quando é o IPv6 e ou pode ser colocado no CPE para também dali fazendo um NAT 44 ou isso é fazendo um NAT de tráfego que vem de IPv4 por trás do CPE e quer ir para uma rede de transporte para através para uma rede de IPv4 então isso poderia ir do CPE de POM sem problema agora esse suporte as ONT por enquanto eu não vejo que estejam dando suporte nesse âmbito eu acho que quem vai vencer essa corrida vai implementação de IPv6 nativo lembrem que o CLAP é necessário quando o IPv6 precisa ir para um local IPv4 e não conta com IPv4 de origem então é aí que é necessário o CLAP mas por alguma razão os fabricantes e CPE estão atrasados na implementação do CLAP neste momento seria uma outra solução e seria mesmo que uma opinião pessoal estamos como brincando que aquele que não está ainda em IPv6 mas IPv4 precisaria de um CLAP acaba estando em IPv6 e se um destino está em IPv6 então o CLAP já não é necessário então no CPE pode ir sem problema e poderia funcionar sem nenhum problema lembre que o CLAP é um aplicativo que vai num dispositivo que tem IPv6 e que o CLAP o engana e gera um IPv4 para que ele acredite que está gerando tráfego de um IPv4 passa por uma rede de transporte de IPv6 e o CLAP faz um NAT para IPv4 mas isso é uma transição de fato porque quando aquele dispositivo que estava IPv4 se deslocar para IPv6 essa necessidade de conexão já não vai não existir então os fabricantes eu acho que estão aguardando por exemplo o Sky não tinha suporte em IPv6 com o CLAP podíamos chegar de um IPv6 e depois Sky acabou estando em IPv6 e não precisava mais no CLAP para o Sky não sei se isso responde sua pergunta muito obrigado Henry eu acho que a gente se encontrou em outros cursos um grande abraço para você obrigado Henry pela pergunta temos alguma pergunta na sala pode perguntar boa tarde normalmente normalmente nós no dual stack estamos delegando os prefixos por meio do concentrador PPOE ativando o slack no CP neste caso nós ao passar este trabalho de delegar o prefixo ao LT qual seria a maior vantagem que teríamos com isso se eu entendi bem estaríamos usando um esquema de PPOE para a configuração da CP e sobre esse esquema PPOE iria a delegação essa pergunta você me valida se eu entendi direito a pergunta sim essa é a pergunta a delegação quando existe o PPOE também o PPOE é a forma como encapsulamos os dados do CP para a rede IP e a delegação é um mecanismo para entregar prefixos podem ir juntos sem problema mas se usarem IP over Ethernet prescindindo do IP se usarem o PPPOE o delegador vai funcionar da mesma forma tem o servidor tem o cliente e o transporte é PPPOE e de fato não se ganha nada em termos de delegação CP vai finalmente receber o prefixo delegado e vai colocá-lo à disposição da rede LAN do cliente da mesma forma tanto se for PPPOE ou se for IPO agora a delegação vem pronta para trabalhar com ou sem PPPOE não tem uma melhoria da delegação porque seja PPPOE nem piora porque seja PPPOE eu acho que essa era a pergunta tem mais alguma pergunta na sala uma mais na sala e outra remota e depois vamos encerrar a sessão meu nome é Valery sou da República Dominicana e minha pergunta é a seguinte que outro software ou solução além de Microchic poderia usar como servidor para ter acesso essa era a minha pergunta ok é uma boa pergunta por sorte diria que depois do conceito RA o protocolo com mais suporte deveria ser de HCP versão 6 quase não podemos viver sem ele é fundamental então o que eu queria dizer com isso é todo roteador focado a gerar acesso seja um roteador de border número de core ou centro de transporte todo o dump para acesso ou equipamento com capacidades para BNG ou BRAS tem suporte posso dizer Microchic tem Huawei já vimos que tem e funciona muito bem com o relay sem o relay não vai fazer o roteamento inclusive servidores Linux existe um Daemon vários aplicações que fazem bem a delegação Cisco claro Fortinet F5 todos tem suporte de delegação é fundamental não é possível entender o IP versão 6 em 10G sem uma equipe de coloque a disposição dos prefixos e eu diria que qualquer equipamento deve ter o suporte de delegação inclusive para fazer uma prática teste você pode fazer uma máquina virtual e coloca Linux e Microtec e você vai conseguir fazer exercícios para ver como funciona estudar em detalhe é um suporte que tem muito acesso tanto o DC P versão 6 como o DC HP versão 6 PS então não se preocupe todos tem o suporte inclusive de relay não deveriam ter problema agora por exemplo suporte com mecanismo de transição sofisticado aí sim alguns ainda estão complicados mais DC HP quase em todos espero ter respondido a pergunta sim obrigado temos apenas uma pergunta online antes de fechar a sessão quero que seja em menos de 90 segundos o senhor Fabiano Alvarado pergunta se o OLT não é transparente se tem IP WAN ao router e IP WAN ao ONU existem problemas? boa pergunta o OLT todos os OLT pelo menos as que eu conheço os top 5 que são Huawei Nokia Fiberpon Calyx são os mais importantes eu acho tem a possibilidade de que o OLT trabalhe em forma não transparente e sem roteador mas é necessário dizer que quando não existe esse roteamento o desempenho é menor vou dizer um número e depois podemos trocar 2 terabytes digamos e o não roteado 700 gigas por dizer um número qualquer mas respondendo a pergunta não existe problema se o OLT passa a trabalhar de forma roteada imediatamente se ativa todas as características de capa 3 e perfeição 6 desse ciclo que eu comentei todos tem tem o RA olhando para o CPE tem DHCP e tem para Relay e fazem o Relay entregam a delegação no router então estão preparados para que se não trabalham em capa 2 e sim em capa 3 fazem o trabalho da mesma forma como se fosse o router inclusive essas OLTs quando passam a capa 3 tem OSPF versão 3 Rift NQ IBGP claro não tem o suporte para tantas rotas mas eu não recomendo pelo desempenho porque não terem o mesmo tráfego que estaria em capa 2 por exemplo porém trabalhei em projetos onde por questões específicas colocaram o OLT dentro de um router ele faz um bom trabalho não existe problema você precisa saber configurar e mudar os comandos um pouquinho mas a resposta é que não haverá problema obrigado pela pergunta vamos dar uma salva de palmas para o José por favor Viva México muito obrigada a todos tenha um ótimo dia na verdade queria pedir uma salva de palmas para a Alia o José novamente o Ulisses e �ト o o e o o